Você sabe o que quer dizer aquela etiqueta do Inmetro que aparece em tudo quanto é equipamento eletrônico? Eu vou te explicar agora. A primeira coisa que você tem que entender é que a letra A não quer dizer que ele consome pouca energia. Ela quer dizer que ele é eficiente. Essa letra serve para você comparar, dentre o mesmo segmento de equipamentos, qual que leva a melhor. Embaixo das barras coloridas, você encontra tanto o valor kWh mês, quanto o kWh ciclo. No ar-condicionado, por exemplo, o valor que aparece ali quer dizer o consumo de uma hora por dia durante um mês inteiro. Só que vamos ser sinceros, ninguém usa só uma hora por dia. Então assim, essa etiqueta é muito boa para comparar, mas para saber o valor real, o valor final, você tem que pegar essa análise e entender um pouco melhor qual é o seu uso do dia a dia para ver como vai ser a conta no final. E aí, entenderam como ler a etiqueta do Inmetro? Espero ter ajudado e se gostou, se inscreve para receber mais.